Alô, bom dia! Você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, ainda temos alguma liberdade aqui nas redes sociais, não é mesmo? É. Podemos eventualmente criticar a Agenda 2030 da ONU, por exemplo. Se não inteiramente, até porque nem a conhecemos. Pelo menos, em algumas de suas sugestões, como a aprovação da lei da eutanásia pelo mundo, podemos criticar esta lei que vem por aí. Aliás, que muitos países já a adotaram. É, ainda temos alguma liberdade. Alguma. Aqui no Brasil, nós bem sabemos, certos assuntos podem dar até chilendró. Mas outros ainda não nos causam tantos dissabores ou problemas. O fato é que nós já entendemos que estamos num mundo cuja mão de ferro da censura nos oprime. E aí, bem, aí nós mesmos passamos a exercer a censura. Eu, por exemplo, todas as vezes que venho aqui neste canal, faço uma longa revisão, não só dos temas, mas também das palavras que poderei usar. O que nos constrange e o que nos causa, claro, problemas psíquicos até mesmo, por que não dizer. Mas o fato é que ainda podemos, sim, falar alguma coisa. Ainda. O prazo da liberdade está vencendo. Acaba logo mais. Em meados ou final de janeiro, por exemplo. Depois, o papo será outro. Tudo o que falarmos será rastreado por gente de Jorge Soros, por exemplo. Mas com muito apoio desta plataforma aqui, o Google. É, mecanismos de checagem como Sleep Giants se espalharam pelo mundo e terão um papel relevante na ditadura que vem por aí. A ditadura, sabe-se lá, 3.0, 4.0, já perdemos a conta. E, por exemplo, 2023 será um ano de silêncio total daqueles que criticaram o sistema, por conta desses mecanismos. Informação quente, saída hoje no Natural News, diz o seguinte. No início de 2023, a Rede Internacional de Verificação de Fatos, IFCN, do Poynter Instituto, do Poynter de Jorge Soros, de extrema esquerda, lançará um novo fundo global de verificação de fatos, que o Google e o YouTube ajudaram a financiar, com uma doação de 13,2 milhões de dólares. A iniciativa, ligada a Jorge Soros, visa intensificar a cruzada globalista contra a desinformação online. A rede do Instituto Poynter, de 135 organizações de verificação de fatos, está envolvida em 65 países, cobrindo 80 idiomas. O Fundo Global de Verificação de Fatos ajudará os verificadores a escalar as operações existentes, ou lançar novas, que elevem as informações, elevem as fontes confiáveis e reduzam os danos de desinformação em todo o mundo, diz o grupo. O plano é fazer com que cada organização membro incorpore novas tecnologias, crie ou expanda pegadas digitais. Prestem atenção nesse termo, pegadas digitais. Otimize ferramentas de verificação e aumente suas capacidades para aprofundar o envolvimento do público por meio de formatos inovadores de narrativa, como áudio, vídeo ou podcasts, com o dinheiro fornecido, claro. De acordo com o diretor executivo da IFCN, Baybars Orsek, o mundo precisa de verificação de fatos mais do que nunca. É, mais do que nunca. O mundo precisa de mecanismos de censura. Ele trabalha para George Soros, claro, que se posicionou por uma derrubada completa dos Estados Unidos após a operação psicológica de falsa bandeira de George Floyd. Bem, vocês então devem ter gravado o termo pegada digital. O que significará isso? Bem, hoje eu posso eventualmente falar da minha insatisfação com esses parlamentos que colocam em pauta hoje para a votação a lei da eutanásia ou da morte assistida, medicamente assistida. Amanhã ou depois eu não poderei falar sobre isso. Mas as pegadas ficaram. Porque eu serei considerado um inimigo da salvação do planeta. Pois é, um inimigo da agenda 2030 da ONU. E eu tenho razões para isso, como por exemplo, uma vez que se aprove a lei da eutanásia, quem garantirá que é o velhinho, por exemplo, que quer partir desta para outra, melhor ou pior, por vontade própria. Os familiares, por exemplo, podem, em casos extremos, dizer ao Estado que o velhinho está infeliz, já deu para ele, ele pediu, tirem-me daqui. É, só para se livrar de um peso. Mas o Estado, ele próprio, pode manifestar um grande interesse em, por exemplo, aliviar a sua folha de pagamento de aposentadorias, eliminando os velhinhos que pediram, imploraram, para serem eliminados. É um plano macabro, é uma lei macabra, claro, estúpida. Querem um exemplo? Notícia saída no Natural News ontem, ou melhor, hoje. A notícia diz o seguinte. Ela refere-se a uma alarmante história publicada pelo Daily Mail no sábado. O Daily Mail contou, no sábado, a história de uma veterana do exército canadense chamada Christine Gauthier, que ficou paraplégica, é, deficiente, em atuação militar. Christine procurava uma ajuda do governo para colocar um elevador de cadeira de rodas em sua casa. Apenas, e, portanto, comunicou, então, a autoridades que precisava deste elevador e não tinha possibilidades de fazê-la, só de fazê-lo sozinha. Então, foi informada por um funcionário da Canadian Veterans Affairs que eles, os militares, sentiram-se felizes em poder ajudá-la, oferecendo a ela, prestem atenção, suicídio medicamente assistido. A senhora pediu um elevador de cadeira de rodas e foi prontamente atendida. Ficamos muito felizes em ajudá-la a morrer. Com a eutanásia legal no Canadá desde 2016, Gauthier testemunhou perante o parlamento canadense poucos dias atrás sobre essa experiência, alarmada que o governo canadense ficou tão feliz em vê-la, ou melhor, em matá-la, em vez de ajudá-la a colocar o elevador de cadeira de rodas em sua casa. E como todos os comentários mais votados sobre essa história apontaram, nenhum de nós deveria ficar nem um pouco surpreso, pois é assim que os globalistas estão introduzindo, introduziram, melhor dizendo, Aquele objeto na área de serviço da população desde 2020, mas especialmente agora em 2022. Como Gauthier disse aos investigadores, o governo canadense não quer ajudá-la a viver, mas estão mais do que felizes em ajudá-la a morrer. Bem, eu tenho outra informação aqui, esta em relação às denúncias que fez Elon Musk desde a semana passada. Um comentário, na verdade, de Martin Armstrong. Ele diz o seguinte, a tradução está bem ruim, mas dá para entender. Ele diz, Recebi e-mails da esquerda e de Elon Musk. E parece que Elon Musk está subindo para aquele cobiçado ponto que foi monopolizado por Trump. O cobiçado posto de ser o mais odiado da nação. Elon Musk sugeriu abertamente que o Twitter estava agindo por ordem do governo para suprimir a liberdade de expressão, com seus comentários, logo após o lançamento de um espetacular documento que revela algumas das manifestações de censura da plataforma de rede social em torno da elevação presidencial de 2020. Ou seja, a figura, a personalidade a ser demonizada agora é Elon Musk. Por quê? Porque ele está espalhando fake news e também criando censura no Twitter. Justamente ao destampar o esgoto da censura. Ou melhor, daquilo que governos movimentaram em termos de perseguição, calúnia e difamação contra os seus, evidentemente, detratores ou críticos. É isso aí. Estamos, claro, no mundo inverso, evidentemente. Então, passar para o 2023 significará entrarmos completamente neste âmbito, o âmbito da inversão total. Pegadas. Pegadas. Bem, o que são pegadas? Imagine você que esteja aí, eventualmente, respondendo um ou dois processos, por exemplo, como é o meu caso. E esses processos vêm rolando há algum tempo e só serão julgados em 2023. Bem, o que acontecerá quando dado o julgamento desses processos? Eles serão revistos, obviamente. E revistos à luz de novas informações que o sistema tem sobre você, meu caro. Né? Que responde pelos processos. Então, é claro que essas novas informações serão colhidas também dessas agências checadoras de Jorge Soros, por exemplo. É. Se você constar nessas agências que foram atrás das suas pegadas, ou seja, das suas publicações nas redes sociais, aquelas que manifestam o seu pensamento, você será julgado também como um inimigo da Organização das Nações Unidas. Isso pode constar no seu processo. O seu processo pode ser uma coisa pequena, quase que insignificante. Mas, a ser acrescentado de informações novas de que você é um perigo para o sistema, você poderá ir ao Chilindró, meu amigo, como é o meu caso. É. Eu respondo a dois processos que, na verdade, eu nem sei do que se tratam. Ou melhor, sei, porque os li, mas não entendo porquê isso aconteceu. É. Um dia eu explico para os amigos. O fato é que amanhã ou depois, quando esses processos forem revistos, eu poderei, sim, parecer como aparecer dentro do processo, segundo novas informações, como um terrorista das redes sociais. E, é, aquilo que parecia ser algo insignificante, se tornará, sim, um problema para o mundo todo. E, é assim que eles nos calarão daqui para a frente. É isso aí, meus amigos. A liberdade está com os dias contados, com as horas contadas. Bem, Elon Musk representa, parece, o último bastião de resistência no mundo virtual. Eu deveria falar um pouco sobre Vladimir Putin e o seu alerta, possível alerta, dado a Nicolás Maduro. Não mexa com o Brasil. Se você mexer com o Brasil, eu serei obrigado a defender o Brasil. Bem, eu acompanho aí, no mínimo, quatro diários russos, sem falar no Membre, que tem sempre notícias atualizadas da Rússia em língua árabe. E não encontrei nada a respeito. Mas, porém, contudo, entretanto, outro sim, existem motivos para acreditar que Vladimir Putin não estaria nada, ou melhor, não ficaria nada satisfeito com uma provocação do seu então amicíssimo Nicolás Maduro, que agora é mais amigo de Biden, entenderam? Pois é. Mas isso demandaria muito tempo. É uma reportagem muito longa, na qual pode-se filtrar, sim, uma futura possível insatisfação de Putin com as bravatas de Maduro em relação ao Brasil. Prometo fazer isso, quem sabe, amanhã. O fato é que, nesse estudo, Vladimir Putin acena com, finalmente, ou melhor, finalmente, lá, como política de Estado, liquidar a Ucrânia. Seria, então, nesse caso, uma nova etapa da guerra. A acontecer também em 2023, já que falta só um passito de galo para o próximo ano. Até amanhã, se Deus quiser.